Segundo a moradora dessa casa, aqui no bairro Jardim das Palmeiras, mais um imóvel invadido durante a virada do ano, os criminosos pularam este muro, que agora está com concertina, porque a moradora desembolsou o dinheiro para colocar proteção na residência e aqui dentro da casa reviraram tudo, fizeram a limpa, abriram geladeira, levaram roupas íntimas, televisão, tudo que podiam carregar, eles carregaram. A dona da casa está aqui. É difícil, sabe? A gente trabalha, dá o duro para poder adquirir as coisas e assim, em tempo de hora, você perder tudo que você já conquistou, você entendeu? Aqui tinha uma televisão. Aqui tinha uma televisão, eles vieram arrancar a televisão, quebraram porta, quebraram guarda-roupa, fez uma ruaça dentro da minha casa, pegaram minhas roupas íntimas, as roupas das minhas filhas, a roupa do meu esposo, até meu uniforme de trabalho eles levaram embora. Pode mostrar como ficou, já organizou as coisas, mas dá para ver que está faltando coisa. Dá, dá para ver que está faltando coisa. A gente deu uma organizada nas coisas, né? Porque como é que faz, né? Agora, além dos itens furtados de objetos aqui dentro da casa, a moto que estava na garagem também? A moto eles levaram, arrombaram o meu portão, pelo que os policiais falaram, que eles entraram com o carro dentro da minha residência e furtaram tudo. Tudo que tinha de direito eles furtaram. Inclusive o portão cadeado está amassado, né? Tá, a gente tentou voltar, mas ainda o homem não veio aqui para poder arrumar. Agora, me chamou a atenção porque a comida que estava na geladeira, você havia acabado de comprar. Aproveitou a promoção de carnes no final de ano, carregou o cartão alimentação e foi fazer a compra. Foi. A gente viu, como eu trabalho na rede de supermercado, vi várias promoções, falei, ó, vamos aproveitar, já liberou o cartão, vamos comprar, que liberou o cartão do meu esposo, vamos comprar e estocar, né? Porque a vida do brasileiro é assim, tem que comprar as coisas na promoção. Aí eles levaram tudo. E você passou a virada de ano aonde e demorou quanto tempo até chegar em casa? Eu saí da minha residência às 10 horas da noite, do dia 31, e retornei às 3 e 20 da manhã. E na hora que a gente retornou, a casa já estava toda destruída, toda quebrada. As coisas que eu tenho na minha residência foi suado. Foi anos para a gente conquistar, você entendeu? Foi meses trabalhado. Porque a gente que é assalariado, a gente recebe para poder dar um conforto para a gente, para os filhos da gente, você entende? Levou. Levou tudo. A moto que foi levada, você usava para trabalhar? Como é que era a logística com a motocicleta? A moto que eles levaram era do meu esposo, e ele que utilizava para poder trabalhar. Só para poder repassar a placa, uma Honda Bis, placa HCE 6E46, HCE 6E46. Quem vê pela rua, se puder avisar, porque às vezes você está aqui na região. É, se alguém vê, eu sou bastante conhecida, trabalho em vários supermercados aqui na cidade de Uberlândia, joguei futebol lá no bairro Luiz Otipo, muitas pessoas me conhecem aqui. Se alguém puder me ajudar mesmo, ver a moto na rua e poder estar avisando a gente, ou se não, avisando as autoridades, sabe? Eu agradeço. Juliana, quanto de prejuízo você calculou? Porque agora que você colocou a casa em ordem e viu que realmente foi levado. Mais ou menos 15 mil de prejuízo. A gente calculou tudo, com roubo, eletrodoméstico, as televisão, a moto, as despesas que a gente teve, mais ou menos, foram uns 15 mil. A Juliana registrou um boletim de ocorrência, mas é aquela coisa, ninguém foi localizado, a polícia já está com as informações e ela, junto com a família, espera que alguém possa encontrar esses criminosos que invadiram, fizeram a festa aqui dentro da casa dela, encontrar eles, prender e recuperar os itens, porque não é fácil. Uma virada de ano que era para ser de alegria virou de pesadelo, né, Ju? Foi, porque todo mundo sabe que a final de ano é festa, né? Não adianta você estar lá festando, que se no dia primeiro você chegar e deparar com essa tragédia, sabe? A gente vai continuar acompanhando e cobrar respostas para trazer uma, de fato, uma resposta de alívio para os moradores que estão sendo vítimas de invasões, de furtos, sem dó, sem piedade, aqui em Uberlândia.